olá não quem fala é o lucas games mais um vídeo aqui do canal de roblox para vocês aqui ó super bomb vamos jogar agora agora vamos apertar seu play começando morri rio que legal o único do game futebol vamos igual aqui mais básico vocês gostarem que deixe o teu joinha aí embaixo se inscreve no canal você não é inscrito e também deixa o teu joinha aí para ajudar o canal e aperta o sininho de notificações não perder nenhum vídeo é muito importante tá bora começar super bambi Ai, ai! Não! Ai, ai, ai! É pra te poder viver! Ai, ele tá... Ai! Socorro! Ai, ai! Meu pradinho! Oh, não! Não! Leve um... Isso! Tudo tudo? Se vocês gostaram aqui, deu super bombi, quer mais vídeos como esse de Roblox, então vocês gostaram, então falou.